Oi pessoal, aqui é a Lívia do Livestudies e hoje voltamos aos testes de caneta. Hoje eu vou testar a Zebra Sarasa 0.7, é uma caneta que eu acho que é japonesa e a ponta dela é grossinha aqui. Eu tenho algumas delas, eu tenho quatro junto com essa e eu adoro, é uma das canetas mais pretas que eu conheço e eu vou testar elas pra vocês e é isso, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, tô aqui já pra gravar, só algumas coisas mais técnicas. Ela é ponta 0.7, ou seja, ela nem é mais fina nem é mais grossa, a ponta média é considerada 1.0. Ela é uma caneta em gel, ou seja, ela teoricamente solta mais tinta que as outras, apesar de eu achar que ela solta tinta, mas ela não mancha, ela seca bem rápido e esse é o jeito dela, como é que segura ela. Eu acho que ela lembra bastante a própria Zebra Zegripe, olha, só que essa Zegripe é esferográfica e é 1.0. Mas é isso, é só uma questão técnica mesmo. Agora eu vou testar. Muita gente pediu pra eu testar e passar agora o marca-texto por cima, pra saber se mancha ou não. Zebra Sarasa. E só uma coisa também, eu vendi muito dela na loja, só que aí depois eu não consegui repor, aí é bom até pra saber se vocês têm interesse nela. Ó, eu vou escrever várias vezes só pra ir passando o marca-texto pra vocês verem se mancha ou não. Zebra Sarasa. Zebra Sarasa. Lembrando que esse caderninho é aquele da Tilibra mesmo, que a gramatura é 56 gramas, se eu não me engano. Sim, é 56 gramas. Então vamos lá, eu vou testar com a Stabilo, que é o que o pessoal usa. Vou testar com o Faber-Castell Pastel e vou testar com uma Midline. Então vamos lá. Zebra Sarasa. Primeiro, ó, passei a mão. Deixa eu testar de novo, gente. Esse aqui foi um vídeo falho. Deixa eu escrever um oi, só pra vocês verem se depois que você passa a mão, ó, não mancha. Ou seja, seca realmente rápido. E agora como é que vai ficar passando o marca-texto? Começando com o Stabilo. Eu achei que manchou. Eu achei não, né? Chegamos a um consenso que manchou. É... A Zebra Sarasa. O marca-texto pastel, eu passei duas vezes, ó. Não achei que manchou, não. E agora a Midline, né? Peguei na azul. Também não achei que manchou. Eu não sei se... Vou até olhar aqui no meu amarelo, pra ver se é a questão do amarelo. É, eu acho que ele que tá meio manchado já. Enfim. Aí agora vamos olhar como é que fica atrás. Fica bem assim, ó. Ou seja... É, um pouco triste, né, gente? Mas é aquele negócio que tem a gramatura um pouquinho mais... Como é que é o nome? Um pouquinho mais fina mesmo. Vou testar no caderno da Oxlant, que tá aqui na minha mesa. Só pra vocês terem noção de como é que fica. Então, vamos lá. Estou aqui com a filha da Oxlant. Vou escrever só um oi. Só pra ser rapidinho. E olha como é que fica atrás. Lembrando que a gramatura da Oxlant é 90. Já tomou dificuldade. Ó como é que fica, tá vendo? Dá pra ver quase nada. Então, é só a questão de gramatura mesmo. Por último, só vou testar essas Zebra Zegripe. Só pra vocês terem noção. Ó, oi. De quão pretinha ela realmente é. Olha a diferença. É muita coisa. Zegripe, Zebra Sarasa. Só pra vocês verem realmente. Uma esferográfica ou tringel. Então, isso dá muita diferença. Porém, ela é uma caneta realmente preta. E é isso, gente. Essa é a Zebra Sarasa. Eu usei já bastante ela. Eu achei que a tinta demorou até bastante, olha. Eu usei por quase um mês. A tinta ainda tá pela metade. Mas eu não sei se eu usei considerado pouco ou muito. Eu usei mais pra fazer a anotação do que eu ia falar em cada vídeo e tudo mais. Mas aí vai de cada um. Se você tem a caneta há muito tempo e quiser deixar nos comentários se ela dura ou não. Porque é uma coisa que eu ainda não deixei uma caneta acabar. Usar só ela pra saber se ela realmente dura ou não. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma caneta sensacional. Eu espero trazer pra loja essa caneta preta da Sarasa. E os kits dela. Os pastéis. E as cores normais mesmo. É isso. Um beijão pra vocês. Até mais. Tchau.